Música Ela em todo canto é vista Enquanto amor houver E hoje até homem machista Se curva a esta mulher 8 de março é o programa de hoje Estamos começando a festa da cultura popular Cadê os aplausos pra mulher? Afinal hoje é o seu dia E nada mais justo do que a gente trazer uma mulher maravilhosa Famosa e extraordinária Orgulho nosso Pra fazer o programa de hoje, Donato As dependências do Bessa Grill lotadas como sempre A audiência está acima das nuvens Estamos cobrindo 223 municípios paraibanos Através da TV Correio O programa é cantos e contos, Donato Pra o nosso deleite e felicidade do telespectador Quem faz conosco o programa de hoje, poeta O nosso abraço a toda paraíba que nos assiste Tem estrela no palco, tem estrelas na plateia E a artista que a gente vai apresentar hoje Tem um ano de carreira solo Mais 12 no Clã Brasil, um CD E o mundo pela frente Acompanhada por Léo na percuteria Tiago na bateria Silvio Silva na guitarra e voz E Ranieri Travassos no baixo A artista que a apresentar eu vou A sanfona é brinquedo em sua mão Cavaquinho, guitarra, violão Em qualquer instrumento ela dá show No The Voice, atenção, ela chamou E todo mundo parou para lhe ver Sua voz, sua música, seu poder e seu talento Que aos poucos se expande E o conjunto da obra está tão grande Que o Brasil está pequeno para caber Lúcia Alves com vocês Um, dois, três E você pode ser o dono do meu coração Quem quer tudo vai penar De mão em mão De mão em mão Eu não sei quem é o dono do meu coração De mão em mão De mão em mão E você pode ser o dono do meu coração Pensei que tinha todos Sombei de quem se apaixonou por mim Não faça a mesma coisa Se não termina como um afinal De mão em mão De mão em mão Eu não sei quem é o dono do meu coração De mão em mão De mão em mão Você pode ser o dono do meu coração Imundo, velho mundo Ensina, mas ensina devagar Quem tem luz é vagalume Quem quer tudo vai penar De mão em mão De mão em mão Eu não sei quem é o dono do meu coração De mão em mão De mão em mão E você pode ser o dono do meu coração De mão em mão Irmão, irmão, é você quem é o dono do meu coração Irmão, irmão, igual irmão E você pode ser o dono do meu coração Se achegue, menino Quem sabe não é você Quem vai mandar nesse coração é quem Quero que vocês participem comigo Essa canção tá gravada no meu CD De um grande amigo chamado Vital Farias Não se admire se um dia A porta da tua casa Fui eu que mandei um beijo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases Faz tempo que eu não te vejo Eu quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recortar Canta comigo Quando eu ia viajar Você caía Ei Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é você Segura, cansa e cons Peça, gril, canta comigo Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Já te deram um beijo E partiu Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Tá chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você Traga-me o copo d'água Eu tenho sede E essa sede Pode me matar Minha garganta Pede o copo d'água E os meus olhos Perdem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede Meu coração só pede O teu amor Se não me der Eu posso até morrer Meu coração só pede O teu amor Se não me der Eu posso até morrer Traga-me o copo d'água Eu tenho sede E essa sede E essa sede Pode me matar Minha garganta Pede o copo d'água E os teus olhos Perdem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede Meu coração só pede O teu amor Se não me der Se não me der Posso até morrer Viva, amiguinhos Viva, amiguinhos Viva, amiguinhos Viva, amiguinhos Sanfoneira Oi, meninas Oi Que forró é esse? Das Norte da China O chupole, sanfoneira Vem você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Guardar é só pra mim Meu amor Mas louco Até de tanto mar Fiz também algo Pra gente limar Uma criança Pra gente adorar Tudo no suposto E Se você não gosta Mais de mim Quer dizer Que eu não soube Dar amor E achar Que a vida é mesmo Cada um É um barco Sofrer E eu quero ouvir Meu baião Meu baião Coração Arranque essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração E arranque essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Eu comprei tudo Camarão, filha, filha De caju Doce e rio E até maracacu Pra te fazer feliz Eu fui até Natal Só mandou Paraíba Maracabá E embali Você quase passou mal E eu te fiz feliz E eu quero ouvir Você Eu não soube Eu não soube Eu não soube E a vida é mesmo Eu não soube Cada um é um barco Sofrer Meu baião Meu baião Coração E arranque essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração E arranque essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Para a colografia, meninas Tchau, tchau Tchau, tchau É mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje querem volta Pelo meu perdão Eu não dou Letra, madrinha Me pedi pra voltar Pra você Eu não vou lhe atender Foi você que me deu Assim, meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Pedi pra você Não brigar Hoje queres voltar E pedem meu perdão Eu não dou Tchau, tchau Eu me pedi pra você deixar, cê tá mandona Agora eu pedi pra você pra mim, ele já mora assim Vai, Valedon! Eita, porrazão! Eita, machucado, André! E aí? Chameu Jesus! Eita, porrazão! Só em Caicão, até me engana Pense no caba de matelado, que gosta de vaquejado, de forró de cavaré Pense no caba de matelado, que gosta de vaquejado, de forró de cavaré Pense no caba de matelado, se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pense no caba de matelado, que gosta de vaquejado, de forró de cavaré Pense no caba de matelado, que gosta de vaquejado, que gosta de vaquejado, que gosta de vaquejado, de forró de cavaré Pense no caba de matelado, que gosta de vaquejado, de forró de cavaré Caso você mude, rímel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência Essencial, bandeira, essencial Mesmo com a arte, arte oficial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus espirra Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu queria todo mundo cantando agora Solta a voz Morro de medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Todo mundo, todo mundo, todo mundo Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Numa tarde bem tristonha Gado buge sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais, não vem mais a boiar Tão dolente por cantar Viva São Luís! Canta comigo! Tengo, 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 Tengo Jamais ouvirão Se eu cantar, meu irmão Me ajuda a cantar, vai! Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo E aí, gato E aí, sacudido num acorde Desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, é demais Tanta dor a chorar o amor Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo E aí, gato Vai, boiadeiro que os nonatos chegou Guarda o teu gado e vai pensando no Senhor Testidos do forró E vitória de Santo Antão, Pernambuco Para todo o Brasil com muito orgulho E manhãzinha quando eu venho pela estrada Minha boiada pra invernada eu vou levar Só desce que a missa é muito pouca, é quase nada Eu quero ver o pessoal cantando comigo Quero missa vocês, vai! Guarda o teu gado e vai pensando no teu bem Lindo demais, parabéns, parabéns E a letra diz assim De tardezinha quando eu sigo pela estrada A fieirada tá todinha em me esperar São dez minhas, muito pouco é quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, boiadeiro que a tarde já vem Guarda o teu gado e vai pensando no teu bem Tchau! E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenina, é miotinha, é quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, boiadeiro que a tarde já vem Guarda o teu gado e vai pensando no teu bem Essa música toca no meu coração Diz assim Meu cigarro de palha Meu cavalo ligeiro Minha rede de malha Meu cachorro perniqueiro Meu cigarro de palha Meu cavalo ligeiro Minha rede de malha Meu cachorro perniqueiro Quando amanhã vai clareando Eu deixo a rede a balançar No meu cavalo vou montando Deixo os monados pra vigiar Sendo-se carro vez em quando Pra esquecer de me lembrar E só me falta uma bonita morena Pra mais nada me faltar E só me falta uma bonita morena Pra mais nada me faltar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Fumo de rolo, real de cangalho Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de bilho, bro e com carne Eu tenho pra vender quem quer comprar Vejo moleque, alegre, canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Mas eu saio correndo pra feira de pássaro E vai passando por ano por todo lugar Tinha um abendido no canto da rua E o montanheiro ia se arrumar Tomar uma brincada com o assado E olha pra Maria do Juá Tinha um zafonero no canto da rua Fazendo torrilo pra sempre dançar Os águas de buzeia pra ser dormida Eu rompo tudo fora e sem parar Cabreste, cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Papete com dinheiro, panela de carro Com o menino eu vou me embora Tenho que voltar Deixar de pôr de carga que depois de carga Apagada de arrasto vai me levar Tinha um abendido no canto da rua De um manganheiro eu ia se arrumar Tomar uma brincada com o lambo assado E olha pra Maria do Juá Tinha um zafonero no canto da rua Fazendo torrilo pra gente dançar Os águas de buzeia pra ser dormida Eu rompo tudo fora e sem parar Ah, filma! Um abraço ao amigo Fernando do Chef Buffet O seu restaurante em Tambaú No almoço, no jantar Um buffet completo acompanhado De um rodízio de carnes especiais E o sushi do Chef É de deixar água na boca Ambiente moderno e aconchegante Perfeito pra reunir os amigos Chef Buffet Esse é o seu restaurante aqui em João Pessoa Na Avenida dos Navegantes Em Tambaú No telefone 32470075 Chef Buffet Sua refeição com estilo e prazer Programa Cados e Contos O oferecimento de lojas Megamedia.com Tudo em tecnologias da informática Tablets, smartphones, notebooks Impressoras, suprimentos, mídias, vigens Peças e componentes Para melhorar o desempenho do seu computador Lojas Megamedia.com No Meg Shopping Loja 11 no térreo E na rua Duque de Caxias 290 no centro de João Pessoa 3048-1009 É o telefone Doitinho, 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 doitinho O doitinho, doitinho, doitinho E tua negra se beba E eles são doitinho Doitinho, doitinho Doitinho, 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 doitinho Celebrado!" Simbora! Simbora! Basta ver como estou Enjeitado, sem amor Vem depressa me abraçar E por toda a vida nunca mais me separar Quando você for embora não olhe pra trás Pra não me ver chorando Por favor não acenar Não quero flaquejar que ainda estou te amando Quando você for embora Leve tudo que é seu aqui Não deixe nada Não preciso te esquecer Sei que já perdi você Pode partir calada Calada Pode partir calada Eu não quero despedida Deixa em paz a minha vida Vai não diga nada Calada Pode partir calada Eu não quero despedida Deixa em paz a minha vida Vai não diga nada A menina eu não quero E até de endereço Nunca mais vou te querer E pra descartar você Hoje eu pago qualquer preço Vai vovô Vai vovô Vai vovô Quando você for embora Não olhe pra trás Pra não me ver chorando Por favor não acenar Eu não quero flaquejar Que ainda estou te amando E quando você for embora Leve tudo que é seu aqui Não deixe nada Eu preciso te esquecer Sei que já perdi você Pode partir calada Vai calada mulher Calada Pode partir calada Eu não quero despedida Deixa em paz a minha vida Vai não diga nada Nada disso me consome Já mudei de telefone Também de endereço E nunca mais vou te querer E pra esquecer você Hoje eu pago qualquer preço Não deixe muito mais Eu não quero despedida Agora vocês vão machar com quem dançar hein Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Vou mostrar esses cabras que eu ainda dou no couro Isso é um desaforo que eu não posso levar Olha eu aqui de novo, cantando Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, mostrando como se deve chachar Vem cá, morena linda, me fez a vichita Você é a mais bonita desse meu lugar Vai, chama Maria, chama Luzia Vai, chama Isabel, chama Raquel Diz que eu tô aqui com alegria, seja noite, seja dia Eu tô aqui pra lhe ensinar Chachado, 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 eu tô aqui pra lhe ensinar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Vou mostrar esses cabras Eu ainda dou no couro Isso é um desaforo Que eu não posso levar Olha eu aqui de novo, cantando Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, mostrando Como se deve chachar Vem com a morena linda, me cita, me cita Você é a mais bonita desse meu lugar Vai, chama Maria Chama Lucia, vai, chama Isabel Diz, eu tô aqui com alegria Seja noite, seja dia, eu tô aqui pra lhe ensinar Chachado, 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 eu tô aqui pra lhe ensinar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Olha eu aqui de novo, chachando Olha eu aqui de novo, para chachar Você chegou, na hora que eu mais precisava Assobrou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse nome sem querer Juntou a fome, com a vontade de comer Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa, quando bem quer Eita, dorme, sonha na minha cama, beija Me abraça, que me ama, bem cedinho faz Meu café Também já faço parte da sua vida Lhe entreguei a chave do meu coração Também tô dando beijo e contando carinho Eu tô vivendo agora, feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também contando beijo e contando carinho Tô vivendo agora, feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou, na hora que eu mais precisava Já soprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas, meu amor, eu disse nome sem querer Juntou a fome, com a vontade de comer Juntou a fome, com a vontade de comer Cheirinho no cangote, que é bom demais Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa, quando bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Beija, me abraça Me ama, bem cedinho faz Meu café Nosso programa conta com o apoio todo especial De madeireira pitombeira Tudo para material de construção em um só lugar Madeiras, telhas, tijolos Material hidráulico e elétrico A madeireira pitombeira fica ali na ladeira do Cuiar Próximo ao Valentina No telefone 3231-1011 Um abraço ao amigo Flávio Magno Equipamentos Equipamentos para bares, restaurantes e lanchonetes Tudo em utilidades para o lar Somente em Magno Equipamentos você encontra Magno Equipamentos realizando o sonho Do seu próprio negócio Um oferecimento de óticas Diniz Para ver você feliz A maior rede de óticas do Brasil Com 33 lojas na Paraíba Distribuídas por João Pessoa Campina Grande Pato Santa Rita Guarabira Mamanguape Catolé do Rocha Cajazeira Souza Solana Esperança E Sapé O menor preço e o melhor atendimento Só nas óticas Diniz Um abraço ao amigo Diniz Juntou a fome Com a vontade De comer Ainda me lembro do teu caminhão Teu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu vim pro peito Tão sempre procurando Mas ela não vem Na frase no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora do poder de falar Vamos embora Polícia eu vou na nossa terra Vai lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Polícia eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do teu caminhão Teu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu vim pro peito Tão sempre procurando Mas ela não vem Esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora do poder de falar Polícia eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Polícia eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Eu disse assim, eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela E eu vou falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela Tá me esperando na janela Tá me esperando na janela Vou dançando, vou dizendo Eu sofri pela ação E ninguém nota que eu lhe dou E confessando o nosso amor Tá aumentando pra ter coisa mais pior Todo tempo pra prover pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de regula Todo tempo pra prover pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de regula Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver Falar da sangue Se o nosso amor Pega em maçã Quando eu conheço aqui Todo tempo pra dançar com meu vizinho Todo tempo pra dançar com meu vizinho Numa sala de regula Todo tempo pra prover pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de regula Fumos de rola Que eu te canta Pra vender quem quer comprar Molo de mil, broa e cocada Pra vender quem quer comprar Pede moleque, aluna, negra Moleque segue aqui e me deixa trabalhar Sansão corre na carteira dos passares Foi passar voando pra todo lugar Tem uma aveninha no canto da rua Todo magaieiro ia se animar Toma uma brincada com o longo assado Olha pra Maria do Juá Tem uma aveninha no canto da rua Todo magaieiro ia se animar Toma uma brincada com o longo assado E olha pra Maria do Juá Foi Vou embora, tenho que voltar Já acharam meu avançado que nem foi de cal A parada de arraso não quer me enganar Mas é que tem um saponete no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Já pode possível fazendo renda O rombo do fórum sem parar É que tem um saponete no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Já pode possível fazendo renda O rombo do fórum sem parar Segura bebê Bebê chegado no forró O rombo do fórum sem parar É que tem um saponete no canto da rua O rombo do fórum sem parar Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Sim! Trouxe o triano Trouxe o corqueiro Um batulão Trouxe o corqueiro Um batulão Dentro de um matulão Choque, maracatu e guaião Tudo isso eu trazia no meu matulão Choque, maracatu e guaião Tudo isso eu trazia no meu matulão Quando eu me deu certo, eu trouxe o moço Meu motocó As paletas deram o saquinho, o carinha deram o nó Só trazia fora via cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não Que a lagarta rasteja o teu dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Que amanhã ela bate na porta da sua casa E eu vou também Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo Por quê? A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Quero ver todo mundo cantando por cajinha Vamos lá! Oh, 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 oh Xalalalalalala Coisa boa é namorar Se a veste não Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz Que eu gosto de ter Quero ver todo mundo cantando, por quê? Ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim Lá, 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 Tchau, tchau.